Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal do YouTube e bem-vindos a mais um vídeo de Química. Aqui é Valdo Mário, estudante universitário. Bom, para o presente vídeo resolvo a questão do exame nacional de Química, assento o seu contato geral, 12ª classe de 2020. Para si que está pela primeira vez ao canal e para si que está sempre ao canal e não está inscrito, e para si que está inscrito, sejam sempre bem-vindos ao canal. Para si que não está inscrito, convido, subscreva-se ao canal, e para ambos partirem o link do vídeo, deixem-me ficar lá aqui, necessariamente para que o vídeo chegue aos demais, aos quais possam assistir para tratar-se de conteúdo de natureza didático. E porque estamos no período de pandemia, recomendo para si que está vendo o vídeo com que lave as mãos e use máscara constantemente e tente seguir outras recomendações de tutela, pois a pandemia que nos assola é transmitida fluentemente sobre vias respiratórias e por contacto. Contacto em materiais e ou objetos, incluindo o pessoal e segundo dados mentalmente coletados, razões as quais a necessidade constante de lavar as mãos e de uso constante de máscara. Bom, a mão esquerda se curta o móvel, a mão direita, a caneta e contém papel com respectiva questão para a resolução. E para si que admira no que faço e pretende apoiar financeiramente para investimento, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo. Bom, qual é o essencial são formas de selecionar a questão para o vídeo? Ajustando a imagem, necessariamente... Tens exame final... Exame final de química... Em 5º secundário geral, 2020, 10ª, 2ª classe. Necessariamente. Bom, indo para a questão 35. 35, os seguintes compostos são orgânicos, excepto... Bom, antes de prosseguir, importa-me recordar a si que está vendo o vídeo com que... Subscreve-se ao canal e se pretende receber notificações das próximas publicações, ative o sininho de notificações. Deixe ficar seu like, inclusive, partilhe-a. E recomendo que eu quero visitar playlists dos vídeos do canal. Bom, retornando à questão que pretende saber qual... As espécies não é orgânica necessariamente sedentar compostos orgânicos. Estão espécies formadas por compostos, construídas por carbono e hidrogênio e podendo construir-se por halogênios, inclusive alguns metais. Como, por exemplo, prata, que pode-se precipitar em um composto, por exemplo, em um alcino, em que a tripla ligação, um dos carbonos, ou seja, algum outro, está na extremidade, podendo substituir o hidrogênio por grupo, nesse caso, o gatião prata, podendo necessariamente precipitar-se. Portanto, bom, necessariamente, e duas alternativas de problema. Por exemplo, porém, todos os compostos constituídos por carbono e hidrogênio sejam necessariamente orgânicos, podendo, inclusive, ser orgânicos. Não, ali apresenta-se C2H5OH salientar, é um composto orgânico, nesse álcool etílico. É um álcool etílico, necessariamente. Bom, fórmula geral dos álcools, necessariamente, CnH2N mais 1, 2OH, necessariamente. Um exemplo é para este caso, quando o carbono é 2, N igual a 2, então, teria C2H2 vezes 2, mais 1OH. Nesse caso, teria 2 álcool etílico de carbono, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Depois, OH. Nesse caso, que é exatamente o álcool etílico. Como consegue saber, tem-se 2 álcool etílico de carbono, 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 5, 5. Depois, tem-se OH. Esta fórmula molecular condensada, necessariamente. É um composto orgânico, nem necessariamente. Bom, e das alternativas, a alternativa tem C8H18. Bom, se eu adentrar, é um alcano C8H18. É um oct, número de álcool etílico de carbono, da cadeira principal, depois, e não possui nenhuma retomificação. Então, nesse depois, bom, podendo, mas nesse caso, tem-se oct. Então, octano, depois ANO, que é um alcano, necessariamente. Fórmula geral, CnH2n mais 2, necessariamente. Então, se n for igual a 8, O composto, teria C8H2 vezes 8, mais 2, C8H2 vezes 8, dá 6, mais 2, dá 8. Necessariamente. Então, octano. Então, é um composto orgânico. É um composto orgânico. É um hidrocarboneto. A hidropatrolina tem-se dióxido de carbono. Dióxido de carbono é um composto inorgânico. Dióxido de carbono. É um composto inorgânico. É um composto inorgânico. Portanto, não é orgânico. É uma das alternativas corretas, porém, indo para outra, tem-se de amina. Nesse caso, tem-se CH3nH2. É uma amina. Nesse caso, o nome é metilamina. É necessariamente. E é uma amina primária. É uma amina primária. É necessariamente. É um composto orgânico. Portanto, a opção correta é a C. Bom, a amina pode, nesse caso, representar-se. Nesse caso, é NH2. É uma amina, vamos dizer, amina primária. Então, secundária seria a substituição de números de hidrogênio. Então, amina, secundária, depois terciária, radicais. Então, podendo ser, neste caso, amina, terciária. Necessariamente. Bom, é tudo. Isto foi uma informação adicional, inclusive. A tudo, subscreva-se ao canal, partilhe, deixe ficar seu like, como diáltaro teve a corrente a ser. Dioxide carbonic, não é composto orgânico. Para si, que a primeira no que faço, e pretendo apoiar financiamento para investimento, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo. Necessariamente. Dúvida, será prazer em respondê-los. Deixe ficar seu like, partilhe. E se pretende receber notificações das próximas publicações, ative o sininho de notificações ou subscrever-se ao canal. Fique atento aos próximos vídeos. Um forte abraço. Até... próximos vídeos. Fique atento aos próximos vídeos.